Tu és o mundo que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Chorra aqui, chorra aqui Caiu a mútua presença Teu sorriso é vida em mim Eu sigo em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Levar-me mais cedo Onde eu te encontro Num lugar sem preto Aos teus pés me enredo Pós a tua glória Pós a tua glória Pós a tua glória Que neste programa Cada um de nós possamos ser Anjos de esperança para os outros Amém? Amém Pai, não há mútua presença Teu sorriso é vida em mim Eu sigo em tuas mãos Confio em ti 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 Onde eu te encontro No lugar secreto Hoje eu sempre reto Pós a tua glória Quero ver Onde eu me chego Pós a tua glória Pós a tua glória Sua majestade é real Sua voz encolhe em meu ser Todo o teu mais quer Pós a tua glória Pós a tua glória Sua majestade é real Sua voz encolhe em meu ser Todo o teu mais quer viver Meu nome com batalha e poder Sua majestade é real Sua voz encolhe em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Hoje eu sempre reto Pós a tua glória Quero ver Quero ver Tudo o teu mais quer É viver Pessoal e fogo Amor e poder Sua majestade é real Sua voz encolhe em meu ser Tudo o teu mais quer 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 Me enrola em meu ser Me enrola em com tua glória E poder Tua majestade é real Tua majestade é real Sua voz encolhe em meu ser Sua voz encolhe em meu ser Amém? Amém!